Quanto a relacionamentos, peça sempre a orientação de Deus, procure sempre uma pessoa que realmente vá te amar e respeitar, isso é mais importante, tá bom? A moça, o menino que fica querendo você só pra um prazer sexual, não é um bom menino, e vice-versa, não tem esse negócio, né, dizer assim, ah, não, não existe. Ah, mas é bom comigo, não, não é, entendeu? Quando as coisas são dessa forma, quando a coisa começa errada, ela corre um grande risco de terminar errada. Então é preciso ter muito cuidado com essa situação, tá bom? Vamos lá, vai lá, Eva. Como falar de Jesus e do amor que ele tem por nós, o preço que foi pago para termos vida para as pessoas que não o conhecem, sem escandalizar ou assustar a pessoa? Então, no Brasil é impossível você achar alguém que não conhece, tá? Eu já tive essa experiência, eu revivi ela agora com o rapaz ali, mas você já ouviu falar pelo menos o nome de Sansão, né? Achei engraçado que ele não conhece a história do Sansão, né? Então você chegar em alguém que não conhece nada de determinada história, se você começar do zero contar, no Brasil, a respeito de Jesus, você não vai conseguir isso com ninguém. Que seja católico, espírita, muçulmano, ateu, no Brasil é coalhado de evangelho. É na televisão, é no rádio, ou o cara foi católico, ou o cara foi evangélico, que é teu amigo da escola, é desviado, não sei o que. Não vai ter ninguém que você vai chegar e dizer assim, ó, você conhece Jesus, tal, não sei o que, e ele nunca ouviu falar de Jesus, não sabe que nasceu de Maria, não sabe que morreu na cruz, não sabe, entendeu? Então o que existe no Brasil é você, o que, esclarecer o motivo da morte de Jesus, que foi pra pagar os nossos pecados. Seja, eu me converti e entrei na igreja, Assembleia de Deus. Eu fiquei dois anos na igreja achando que Jesus tinha morrido por nós pra nos deixar o exemplo que todo mundo tem que morrer. Até o dia em que um cara me deu uma fita de um pregador, um japonês, o Takayama, acho que ele é até deputado hoje em dia até hoje, e aquela fita eu chamava o Cântico da Esperança. Eu levei aquela fita pro sítio e aprendi naquela fita o que eu prego já há mais de 20 anos, né? Todos nasceram, ó como é simples evangelizar. Deus criou o homem, todos nós nascemos para viver para sempre, eternamente. Por causa do pecado não temos mais esse direito, então a morte passou a reinar para todos os homens, entendeu? Então o que a gente merece, todos, católico, espírito, evangélico, ateu, todo mundo, você tem que se incluir com a pessoa. Aqui perguntou sem escandalizar e assustar, esse é um problema na evangelização. Se você querer dizer que você é salvo, a outra pessoa não é. Não, você tem que se incluir. Você é pecador como ele. A única diferença em relação a você é que Jesus morreu no nosso lugar. Nós merecíamos morrer e ir para o inferno, certo? Jesus morreu no nosso lugar. Ele morreu no meu lugar. Eu aceitei o sacrifício dele e por isso eu vou para o céu. Não é porque eu não bebo, não fumo, não jogo ou porque eu vou na igreja todo domingo. Não. Eu vou para o céu porque eu recebi a morte de Jesus no meu lugar. Eu aceitei que ele morreu no meu lugar. E por isso eu vou morar no céu, entendeu? Então, no Brasil é basicamente isso. Você explicar para a pessoa porque no Brasil tem a cultura da religião. Eu já tenho a minha religião. Quando alguém diz assim, ah, eu não vou na tua igreja ou eu não quero ouvir o que você tem para me falar porque eu já tenho a minha religião, entendeu? Então, o que acontece? A pessoa tem religião, mas não tem Deus. Aí você pergunta para ela, você tem certeza da sua salvação? Ah, eu não, não tenho certeza. Entendeu? Então, nós temos que evangelizar dessa forma e demonstrar o amor de Deus mostrando que Jesus morreu no nosso lugar, tá bem? Está acontecendo alguma coisa? Morreu alguém ali? Está molhando. É para o menos que você vira. Eu estava no peixe, eu quero que você não tenha dor para encher a barraca. Ah! Mas eu estou duas vezes. Tira a barraca, senão eu não... Uma outra questão aqui é sobre dons espirituais. Como cuidar dos meus dons espirituais? Falar sobre dons espirituais não é tão simples como a gente pensa. O que seriam os dons espirituais? Paulo, na sua primeira carta aos coríntios, inclusive a igreja de Corinto foi uma igreja muito difícil para Paulo trabalhar, ele trabalhou essa questão dos dons espirituais com aquela igreja. Era uma igreja que tinha os dons espirituais. Quando você lê no capítulo 1 de 1 Coríntios, você vai ver Paulo elogiando aquela igreja pelo tanto de dons que tinham, por ser uma igreja rica em dons espirituais. Ali havia profecia, havia revelação, havia cura, havia palavra da ciência, palavra do conhecimento, enfim. Era uma igreja que tinha os dons espirituais. Paulo precisa tratar isso, porque o problema lá é que os irmãos não estão se respeitando. E a nossa grande problemática hoje, quanto a dons espirituais, é essa mesmo. Você vê movimentos por aí, que você vê 10, 20 profetizando ao mesmo tempo. Sai correndo no meio da igreja, sai falando em língua, profetizando para lá, profetizando para cá. Tem profecia que é verdade, tem profecia que é mentira, tem coisa que é o cara que criou. É uma bagunça, essa é a grande verdade, essa é uma bagunça. Mas, existe o dom espiritual? Nós, como presbiterianos renovados, acreditamos nisso. A igreja presbiteriana renovada é de linha pentecostal. Nós acreditamos que os dons espirituais são para os nossos dias. A pergunta é, como que eu devo fazer, como cuidar desses meus dons? Pelo que eu estou vendo, a pessoa tem uma preocupação de manter, manter os seus dons espirituais. Uma coisa que, primeiro, para se saber, é que tem que identificar, saber se realmente você tem dons espirituais. Se isso não é uma emoção sua, se não é um pensamento seu, se não é uma coisa que você criou na cabeça, se não é porque você viu alguns movimentos por aí. Eu, por exemplo, quando me converti, eu via Marco Feliciano pregar e eu queria ser igual a ele. Saia jogando paletó nos obreiros, sabe, se for falta de respeito? Queria pregar igualzinho, que eu achava bonito. Ano de 2003, ele estava no auge, ele tinha viajado quase o mundo todo pregando. Em uma de suas pregações, ele conta que não estava tendo nem tempo para sentar com a esposa para comer o macarrão. Então, por aí, já tirou toda a minha emoção, né? Mas, enfim, o que acontece? Você, às vezes, vê alguma coisa e diz, ah, eu também tenho esse don. Ah, eu também. Mas, vem cá, a pergunta que eu faço é, para que dons? Qual que é a ideia, qual que é a finalidade disso? Alguém vai me responder, para a edificação da igreja, justamente. Os dons espirituais servem para a edificação da igreja. Edificação é firmeza, dar firmeza à igreja. Para partir do momento em que os dons espirituais são confundidos com a emoção, são confundidos com uma imitação que eu faço de um movimento que eu vi, isso é problema. Isso já complica. Não é o ideal. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque nós, que somos pentecostais, muitas vezes, somos muito guiados por emoção. Ficamos emocionados com uma situação. E logo nós, não, Deus estava me usando ali e tal e coisa. Eu não duvido que Deus use. Eu não duvido que Deus fale através de pessoas. Pessoas têm dons espirituais, hipótese alguma. Não vão pensar, ah, o pastor duvida. Não, eu acredito. Mas eu sou de uma linha em que vejo a necessidade de equilíbrio para essas coisas. Então, como cuidar dos meus dons espirituais? Se você tem a certeza de que você tem um dom que Deus lhe deu, como você vai cuidar desse dom? Você deve de viver em obediência a palavra.